Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Mário Direto aqui do Japão e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais ou menos quanto você vai gastar aqui mensalmente morando no Japão com as suas contas. Conta de água, luz, gás, telefone e compras, mantimentos para você conseguir viver aqui no Japão. Eu vou passar mais ou menos aqui uma estimativa, um cálculo, uma base. Eu vou mostrar os meus cálculos aqui, quanto eu gasto, mas eu vou falar para vocês também mais ou menos quanto eu imagino que você vai gastar, porque os meus gastos aqui são um pouco diferentes de vocês. Por exemplo, eu tenho casa própria. Casa própria a gente tem que pagar, além de um pouco mais alto na prestação da casa, a gente paga um imposto a mais também, enfim. Então, não é baseado só nos meus gastos, mas é mais ou menos uma estimativa de quanto uma família, uma pessoa média gastaria aqui no Japão por mês. Pessoal, antes de começar, aquele ricadinho de sempre, se você é novo no canal e está me conhecendo por esse vídeo, se esse vídeo trouxer alguma informação bacana para a tua vida, considere se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Seu comentário pode virar um vídeo como este aqui no meu canal. E se você for descendente de japonês, Nisei, Sansei, Yonsei, cônjuge de descendente e está pretendendo vir para o Japão e precisar de tirar o seu certificado de elegibilidade, pode entrar em contato diretamente comigo aqui neste telefone que aparece aqui ou nesse QR Code aqui do lado. ou eu vou deixar o link direto para o WhatsApp aqui também na descrição do vídeo, tá? Porque muita gente, mas muita gente mesmo, precisa de tirar o certificado de elegibilidade. Pessoas recém-casadas, pessoas que moram em outros estados, que não em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, precisam do certificado de elegibilidade. São seis cônjuges e seus familiares. Niseis não precisam. Nisei precisa tirar o visto diretamente aí no consulado mais próximo da sua região. Mas o Nisei precisa de um Cossectorum atualizado. Eu também emito os Cossectorums para você. Nosso escritório aqui, nós somos credenciados da imigração e nós somos especialistas em certificado de elegibilidade. Com uma aprovação superior aí a 98% de todos os processos, tá bom? E nós também, se você estiver aqui no Japão, nós também atualizamos aí, renovamos o seu visto. Fazemos aí todo tipo de documentação, processo, trâmite imigratório, tá bom? Então os contatos estão aqui no meu telefone, meu WhatsApp, aqui no QR Code e aqui na descrição do vídeo. Bora começar esse vídeo. Esse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais breve que o anterior. O anterior eu mostrei, tá? Um vídeo interessantíssimo, super importante para você. Eu mostrei o valor que você gasta fazendo uma compra mensal aqui para um casal, um casal sem filhos, uma pessoa solteira. E aí eu disse que a pessoa com filhos você pode ir acrescentando ali mais a quantidade. Por exemplo, eu fiz uma compra num site e tal. Tem um mercado aqui do lado da minha casa chamado Beicia, que nós temos aqui na nossa região aqui de Canto, a região aqui onde eu moro de Guma. É um mercado super maravilhoso. E aí, esse mercado também a gente consegue fazer compras pela internet e eles entregam aqui em casa no dia seguinte. É fantástico. Então o que eu fiz? Eu entrei no site, entrei no site do mercado, eu fiz uma compra completa e mostrei o valor da compra. Eu só não finalizei a compra, eu só não paguei a compra, mas eu fiz o valor e colocando todos os produtos. Coloquei 4, 5 tipos de carne, frango, açúcar, sal, óleo, arroz, enfim, tudo, alho, verduras, tudo, pão. Coloquei tudo o que você precisa para passar o mês. Então assista ao vídeo, eu vou deixar aqui no card e vou deixar também na tela final desse vídeo. Se você assistir até o final desse vídeo, vou tentar ser um pouco mais breve que o outro, claro, que o outro eu fiquei um tempão no mercado com vocês. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo o que eu fiz, fazendo compras de mercado pela internet e mostrando tudo. Então o valor ficou aproximadamente 12 mil ienes, ficou 11 mil e pouco, mas eu tinha esquecido de colocar o sal e o vinagre para temperar a sua saladinha. Então ficou aproximadamente 12 mil ienes, que dá aproximadamente 400 reais, uma compra bacaninha aqui. Se vai durar o mês inteiro eu não sei, porque eu não sei o tamanho da sua fome, eu não sei quanto você consome. Mas eu comprei um pacote de 10 quilos de arroz. Para a minha família que tem 4 pessoas, 10 quilos de arroz dura um mês, um mês, um mês e pouquinho. Então para você que é um casal solteiro vai durar 2, 3 meses, enfim, até mais. Tá bom? Então o vídeo de hoje é um complemento, mas não é um complemento, que agora eu vou mostrar para vocês quanto eu pago. Porque naquele vídeo eu falei quanto você tem que trazer de dinheiro para o Japão, certo? Quanto você tem que trazer. Você quer saber quanto você tem que trazer? Vai lá, assiste o vídeo. Você tem que trazer para o Japão. E aqui eu vou mostrar para você quanto vai ser os seus gastos aqui em 2024, depois que você já estiver aqui trabalhando, estabelecido, vivendo. Vamos lá. Você vai ter que pagar o teu aluguel. Se você alugar uma moradia por conta, um apartamento por conta, enfim, você vai pagar um pouquinho mais barato. Você vai pagar entre 40, 50 mil ienes no apartamento bom, 2 quartos talvez, até 3 aqui. Antes de mudar para essa casa, eu morava num apartamento que eram 3 quartos, um banheiro enorme, uma cozinha maravilhosa. Eu pagava 49 mil, tá? Você pode alugar um, dois quartos, 3 quartos por mais ou menos esse preço, dependendo da região que você esteja. Mas pode ser um pouquinho só mais caro, um pouquinho mais barato. Mas se você alugar, se você morar ainda no apartamento da empreiteira, vai ser descontado direto do seu pagamento ali. E está em torno também de 50, 60 mil. Quem mora por empreiteira geralmente é um pouquinho mais caro. Então se você puder, é... O que eu aconselho a todo mundo, chega no Japão, puder tirar sua carteira de motorista. E eu já fiz vídeos falando sobre carteira de motorista aqui. Puder tirar sua carteira de motorista e comprar teu carrinho, você pode alugar o seu apartamentinho aí. Aonde você quiser que você consiga se deslocar até o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Eu não fiz um roteiro, eu não fiz absolutamente, não anotei nada. Vou falar mais ou menos de cabeça o quanto eu acho. Mas eu vou pegar só um papel para não me perder aqui no que eu vou falando, né? Então, é... Quanto você paga de aluguel? Já falei, em torno de 50 mil. 49, eu ia pagar 49, tá? Mas em torno de 50 mil. Aluguel. Água, luz e gás. Gás eu não tenho aqui, porque eu não tenho gás na minha casa. Minha casa, ela é totalmente elétrica. Que a gente costuma chamar que é ouro denca. De todo elétrico, tá? Mas eu tenho a luz aqui. A minha luz não é a mais barata, mas também não é a mais cara. As pessoas pagam mais caro que eu. Essa é a conta que veio. Vai vencer dia 10 do mês 4, tá? Então, essa é a conta que eu tenho que pagar. Assim que virar o mês, essa conta é de 20 mil e 11 ienes. 20 mil redondo, tá? Mas eu consumo muita energia. A gente consome muita energia aqui, mas a gente tem placas solares. Se não fossem as placas solares, isso aqui chegaria a 30 e poucos mil, tá? Então, qual que é a média que você vai pagar? Você vai trabalhar o dia inteiro? Vai ficar o dia inteiro na rua? Praticamente não vai gastar nada? É só a geladeira mesmo ligada durante o dia? Você vai gastar em torno de uns 15 mil ienes, tá? Porque a luz aqui tá cara. Tem pessoas aqui que vieram falar Mário, nossa, que absurdo. Eu sozinho, trabalho o dia inteiro. Minha conta veio mais de 20 mil. Então, eu acho, tá? Que a sua média aí vai ser uns 15 a 20. O meu é 20 porque o meu tem o placa solar, tá? A placa solar, ela dá uma... Durante o dia quando tá sol, que nem tá agora, eu não tô consumindo quase nada de energia. É a placa solar. Mas você sozinho, vou colocar 15 mil, tá? Muita gente pode ir contra o que eu tô falando. Não tem problema nenhum, tá? É só dizer aqui nos comentários, com tudo de educação e respeito, né? Que a gente vai responder todo mundo. E se você achar que o que eu tô falando aqui ou tá muito barato, tá muito caro, você pode deixar nos comentários também, sem problema nenhum, tá? E não esquece de deixar o seu like, porque esse vídeo vai ser bom, bom de verdade, igual todos, tá? Então, uma pessoa, um casal e tal, que fica o dia inteiro trabalhando em torno de 10 a 15 de luz, até 20 de luz, se tiver criança e tal, né? Que fica até mais tarde. No inverno ligo o ar quente, no verão ligo o ar frio. E aqui, a conta de água. A conta de água, eu acho que é mais ou menos igual pra todo mundo, viu? Não sei. Ó, conta de água. Essa aqui vence também dia 22 do 4, tá? Então, peguei aqui que eu ainda não paguei, tá? Aqui dia 22 do mês 4. Então, a minha conta de água tá aqui, ó. 10.587 reais. Você provavelmente vai pagar um pouco menos, porque você vai ficar o dia inteiro trabalhando e tal, né? Então, você vai pagar em torno de 7, 8. A cada dois meses. A cada dois meses. Então, eu pago 5 mil por mês, tá? Então, eu vou colocar que você vai pagar 3.500 por mês. Então, a cada dois meses, vai vir uma conta de 7, 8 mil. Vou colocar que você vai pagar 4 mil, tá? Por mês de água. Água, tá? Aí, gás. Gás, ó. Ah, pra você ter uma ideia, a minha média de água é isso mesmo, ó. Essa aqui é a conta do mês passado, tá? Aqui, ó, 11 mil, tá? Tem mês que vem... Abaixo de 10 não vem aqui em casa, tá? Tem mês que vem 11, 10 e pouco, 11, 10 e pouco, tá? O gás aqui também ele é meio carinho. E eu não posso falar do gás, quanto que é. Se você puder deixar aqui nos comentários quanto você gasta de gás, eu agradeço muito. Pra todo mundo ver também. Todo mundo pode ir lá e ver quanto gasta de gás. Mas eu vou chutar. Gás, você vai gastar de 12 a 15 por mês. Tá? Porque você vai fazer comida, vai tomar banho e vai consumir gás. Aqui em casa a gente faz comida, toma banho e tudo. Graças à placa solar, a gente não gasta nada. Nosso fogão é elétrico, nossa água tem aqui um reservatório de água aqui quente, que a gente chama de ecoquilto, tá? Então a gente consome tudo à base de energia aqui. Não tem nada a gás. Mas quando eu morava no apartamento, eu pagava em torno de 14, 15 mensal de gás. Você vai gastar um pouco menos. Eu vou chutar aqui 12 de gás, tá? Vou chutar 12 de gás, mas eu quero que vocês deixem aqui pra mim nos comentários, tá? 12 mil de gás. Pra ver se eu não tô muito errado. Muito errado. Aí, tirando isso, você vai ter o seu carrinho. Vamos supor que você comprou o teu carrinho e não tá pagando a prestação, porque isso aí não importa. O que eu tô mostrando aqui é o que você tem de gastos fixos da vida. Que não tem como fugir. Carro tem como fugir, você não é obrigado. Tipo, meu filho saiu de bicicleta, eu ia trabalhar de bicicleta. Então, carro, você não é obrigado a ter carro. Carro é luxo. Carro é luxo. Então, eu vou colocar separado aqui os gastos do carro, tá? O carro, você vai gastar de gasolina por mês, se você for trabalhar todo dia de carro, você vai gastar uns 15 mil de gasolina. Ó, carro. 15 mil. Tô chutando baixo porque você trabalha perto, viu? De gasolina. De seguro, você é um cara que tirou a carteira agora, se você tiver acima de 30, o seguro fica mais barato, se você tiver acima de 40, o seguro fica mais barato. Eu pago aqui no meu seguro completo. Meu carro tem um seguro total, tá? Pra terceiros, pra danos, pra gente, danos pro carro, tudo completo. Total chamando de chariô, eu pago aqui 8 mil. 8 mil. Mas se você fizer só um seguro pra terceiro, se você comprar um carrinho velhinho, não precisa fazer um seguro total, só seguro pra terceiro, você vai pagar em média de 8 mil também. Por quê? Porque você é novo. Eu pago o meu seguro aqui há mais de 20 anos, é o mesmo seguro, a mesma seguradora, e já fazem muito mais de 10, muito mais de 10 anos que eu não aciono o seguro, porque a gente não comete acidente aqui. Então, eu e minha esposa, o seguro da gente dá 8 mil. Mas vamos supor que você vai pagar também uns 8 mil no seu seguro pra terceiros apenas, tá? 8 mil. É o que eu tô chutando, 8 mil seguro. Tá? Aí, isso é luxo, tá? Isso é luxo. Não é obrigação, não tá nas suas contas fixas. Nas contas fixas, você vai pagar o telefone também. Vamos supor que você quer uma linha simples. Você quer uma linha simples, você vai pagar em torno de 3 a 4 mil, tá? Se você pegar uma campanha bacana, você não vai pegar aquele celular de última geração, você vai pegar um celular normal, você vai pagar. Não tô dizendo que você vai chegar e trazer o teu celular do Brasil desbloqueado, vai comprar só um chip. Não tô dizendo que você vai comprar um celular, pagando o celular, pagando tudo. Eu pago em torno de 12 mil em cada iPhone. Eu tenho um iPhone, minha esposa tem um iPhone, aí meu filho e minha filha tem um iPhone, mas o deles é uma campanha separada. Então, de celular iPhone, pagando prestação, você vai pagar em torno de 12 mil em cada celular. Já com internet, a minha tem 50 gigas, mas a minha, eu assisto YouTube, acho que Netflix, Facebook, tem um monte de coisa que é de graça, não paga nada. WhatsApp e tal, mensagem. Então, tá tudo em contato. Então, eu tenho 50 gigas que sobra. Eu não gasto 20 gigas por mês, porque a gente usa bastante Facebook, a gente usa bastante YouTube, a gente usa muita coisa que não come os dados. Então, eu vou colocar aqui 12 mil aqui. A média, você pode pagar mais, você pode pagar menos que isso. 12 mil de celular, pagando caro. Ah, Mário, eu trouxe meu celular do Brasil, peguei só o chip, tudo bem? Você vai pagar mais barato. Ah, Mário, eu não peguei internet limitada, não sei o que, você vai pagar mais barato ainda. O meu filho, eu peguei um celular, um plano familiar, que eu acho que eu pago 3 mil no dele. O celular a gente ganhou de graça. Esse aqui eu ganhei, esse celular eu acho que eu paguei, na campanha eu paguei ele de graça, eu pago só o plano dele, que também é uns 3 mil. Agora no iPhone, o que a gente tem, que é a última geração, minha esposa tem que estar pagando 12 mil, mais ou menos, tá bom? Se você estiver pagando mais aqui, se você concordar, deixa aqui, minha caneta parou de funcionar, você deixa aqui nos comentários para mim, tá? Outra coisa também, que a gente paga aqui, que é a internet de casa, esse é fixo, acho que é praticamente, o preço é igual para todo mundo e tal. Tem umas campanhas bacanas aí, que você vai pagar entre 3 e 500, 3 e 800, mas tem uns que vai pagar mais caro, 7, 8 mil, entendeu? Vou colocar aqui a média de 5 mil, que é o que eu pago, eu pago 4 e 800 aqui na internet, vou colocar 4 e 800, que é, que é muito boa, aqui é celular, celular, ponto, acho que gastos assim, acabou. Aí, um gasto que a gente, fiz no vídeo anterior, tá? Eu não sei se saiu um dia depois desse, enfim, mas no vídeo anterior, a gente gastou aqui, eu gastei aqui, para uma pessoa que está chegando agora no Japão, fazer a primeira compra da vida dela aqui, né? Gastou em torno de 12 mil ienes, tá? obviamente você vai gastar muito mais que isso, talvez você gaste 30 mil, né? Como você está vendo você sozinho, ou com um casal, sem filhos, de repente um casal com filhos gasta um pouco mais, então é só você assistir aquele vídeo anterior, e, por exemplo, ali eu coloquei uma bandejinha de ovo com 10, você come mais ovo, você põe duas, três bandejinhas, eu coloquei um litro de leite, se você consome mais leite, por causa que tem a família maior, coloca lá 3, 4, 5 litros de leite, e assim por diante, tá? Lá no vídeo anterior, você vai somando, você vai ver quanto é que vai dar, então eu coloquei aqui, eu fiz aquele vídeo, que eu coloquei 12 mil, uma compra inicial, tá? Inicial, eu coloquei 12 mil, então, é, 12 mil, eu vou colocar 15, cara, 15, porque de repente você vai no mercado, você pega uma coisa a mais, ali um chocolate, tal, 15, esses 15 são mensais? Não dá para saber, não dá para saber, aqui em casa a gente gasta muito mais que isso, mas 15 mil é mensal? Não dá para saber o quanto você come, tá? Mas de repente você consegue aí, com 20, 30 mil mensal, você consegue comer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, coloquei 15, deixa eu colocar 25 mil, eu acho, o que você acha? Conta aqui para mim nos comentários, tá bom? Esse é o fixo, tá? O fixo, tá? Lá já tinha tudo, tinha água, tinha tudo. Aí o que mais você conseguir, o que mais você gastaria aqui por mês? Comprando roupa? Sim, você não compra roupa todo mês, mas também não é um gasto fixo, é luxo. O que mais você gastaria aqui? comendo fora? Ontem eu comi fora com a minha família, comemos um franguinho frito, que tem um restaurante muito bom de frango frito, a gente gastou a família inteira 4, a gente pagou 3 mil e 200 reais, muito barato. Então você consegue comer uma vez no McDonald's, outra vez no restaurante, outra vez no Joyful, outra vez no Cizeria, outra vez no franguinho frito. Eu acho que se você falar assim, estou falando por pessoa, só que se aumentar a pessoa aqui, vamos supor que mora 2, 3 pessoas na mesma casa, o aluguel vai ser o mesmo, a luz, a água não muda muito, então assim, o celular é só colocar um celular a mais, você tem 2, 3 pessoas, a internet de casa é fixa para todo mundo, é um valor fixo, a compra você coloca um pouquinho a mais, o seguro do caso, essas coisas não. Então você, uma pessoa a mais aqui desse valor que estou fazendo, não vai dar muita diferença, duas pessoas a mais vai dar muita diferença. Então, para comer fora, você gastaria, vamos supor que você, uma semana, um sábado você come no Mac, aí depois na outra semana você come no Cizeria, depois você come no Joyful e tal, por pessoa, por pessoa comer num restaurante, comer no Mac por pessoa, você vai pegar um lanche completo, você vai gastar de 800 a 1000 ienes. No Cizeria, no franguinho, se 3 mil deu 4 pessoas, não deu 3, 200, a gente gastou em torno de 800 cada um. Num Cizeria da vida, você vai pegar um prato, tal, um negócio, uma salada, você vai gastar também uns 1.500 por pessoa, tá? Eu colocaria aqui, comer fora, eu colocaria aqui, você gasta uns 7 mil, eu estou chutando baixo, você quer comer caviar, quer comer lagosta, aí não, colocar 7 mil por pessoa para comer, uma vez por semana, fora, que é o que eu faço em casa, a gente come uma vez por semana, fora, para colocar restaurante, tá? Eu acho que é isso, eu acho que deu, né? Gasolina aqui para o carro também, né? Ah não, gasolina eu já coloquei 15 mil, né? Porque é dois tanques, cada tanque dá uns 7, 8 mil, coloquei dois tanques de gasolina, acho que deu aqui, vamos somar aqui, vou somar na calculadora, para você saber quanto que deu, que rufa uns tambores, queria acabar esse vídeo com menos de, de 20 minutos, talvez não vai dar, aluguel 50 mil, ó, aluguel 50 mil, mais 15 de luz, mais 4 de água, mais 12 de gás, mais 12 de celular, porque você pegou mais caro, não se esqueça, mais 4 e 800 de internet em casa, você não precisa ter também, se você tiver um celular bom, não precisa ter internet em casa, você pode tirar isso, 25 mil de compras, porque você vai comprar bastante, porque você come bem igual eu, e 7 de luxo, que é restaurante, 7 mil ienes, deu 129 mil, 130 mil, 130 mil ienes, 130 mil ienes, tá? 129 mil e 800, aí, se eu colocasse aqui, se eu colocasse aqui, 15 de gasolina, porque você já comprou o seu carrinho, 15 mil de gasolina, mais, os 8 mil de seguro, porque você chegou no Japão recentemente, você gastaria, 152 mil, e isso aqui, é com aluguel, com tudo, né, celular, 122 mil e 800, e é você vivendo uma vida confortável, mas uma vida modesta, né, vivendo igual o rico, tá? Então, se você tem um cartãozinho de crédito, eu acho que ajuda, muita gente fala, é, cartão de crédito, não sei o que, ajuda, ó, esse aqui é o meu cartão de crédito principal, cadê, 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 tá? Esse mês deu 100 mil, vou pagar aqui, 109 mil eu vou pagar, 109,700, por quê? Porque eu faço compra, tudo eu compro aqui, tudo, tudo, é ração para gato, eu tenho dois gatos, é ração para gato, é areia para gato, é comida para gato, é petiço para gato, é um monte de coisa, é, eu compro a roupa para as crianças, a gente paga tudo no cartão, esse deu barato esse mês, mês passado deu 190 mil de cartão, tá? Então, eu, 100 mil no cartão, por quê? Está tudo aqui incluso no cartão, a internet, compra, tal, 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 tá tudo aqui, tá? Água, luz, água, luz eu pago no dinheiro, mas eu também tenho mais, eu tenho total, total sete cartões, tá? Eu tenho esse cartão aqui, que é do PayPay, eu tenho esse cartão aqui, que é da Aracutem, no vídeo anterior eu falei da Aracutem, eu tenho esse cartão aqui, que é um Master, que eu peguei no Coxco, então vem como Coxco, eu tenho mais três cartões, esses cartões eu não uso tanto, esses cartões dá em torno de 10 a 15 mil ienes por mês, tá? Então, as minhas contas, elas são um pouco diferentes, tá? Mas, o que eu quis dizer pra vocês, é que esse valor que eu anotei, de 130 mil, no caso, 129,800, é, pra viver confortável, uma média de dinheiro aqui, pra você, viver um, passar um mês, comprar um carrinho, você já vai gastar aí, 152, já vai pra 12, 13 mil, 130, 152, 22, é, mais 22 mil a mais aí, de carro, tá? Isso que eu não coloquei pneu, não coloquei óleo, enfim, isso aí também não é todo mês, não é um gasto fixo do mês, o que mais que tem gasto aqui? Escola, tem que pagar escola pra criança, tiver escola, roupa, uniforme, enfim, tem coisas que você tem que acrescentar aqui, mas, pra você que recém chegou aqui, depois você tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, imposto, vai ser descontado, ultimamente vai ser descontado direto no salário, tal do Juminzei, tá? Você vai pagar imposto também, vai descontar ali uns 5, 6 mil por mês ali, até 10 mil por mês, tá? O seu salário vai ser descontado, tal do Chacarroquem também, que é uma porcentagem alta, 12, 18, 17%, enfim, mas isso que eu passei hoje pra vocês, é quanto vocês vão gastar aqui, por mês, gastos fixos, mais ou menos, pra você viver bem, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e continuem acompanhando o meu canal, pra mais informações como esta, e se você gostou, deixe seu like, seus comentários, seus comentários é muito importantes, pode virar um vídeo aqui no meu canal, espero que você tenha se inscrevido, espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, porque aqui no final, você vai poder acompanhar o vídeo, se você não assistiu, assista o vídeo que eu fiz ontem, que tá fantástico, eu fui até o mercado fazer compra pra vocês, um grande abraço a todos, tchau, fui. Tchau, 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 Obrigado.